Acompanhando o seu treino, sabendo que você não perde elegância nem na hora de treinar. Ai, você acha, Coruja? É porque a gente é amigo, por isso você fala isso. Agora eu vou te contar uma coisa, sabe o que mais me emociona? O Coruja sempre fica até o final comigo. No Carnaval, no Gaviões, que horas que a gente foi embora? Primeiro da manhã. Nós dois. Entendeu? É uma relação de amor de muitos anos. Depois da gravidez, Sabrina, teve algum exercício, alguma rotina de malhação que mudou na sua vida? Você deixou de fazer algum exercício ou começou a fazer algum exercício depois da gravidez? Depois você vai descer aqui, ó. Bate, espera, não. Não mudou nada, não. Assim, é que é difícil o retorno para uma mãe. É difícil essa volta. Mas eu acho que por ter dificuldade a gente aprende a dar muito mais valor. Então, hoje a gente dá muito mais valor também na atividade física, em estar aqui nesse momento com vocês. E como foram as férias da família Sato na Europa? Se você... É da sua época o Grocodilo Dan de Nova York? É mais ou menos isso. Família Buscar Pé, vocês lembram? É mais ou menos isso. Imagina a família Buscar Pé, Sato, na Europa. Foi isso. Engraçadíssimo. A gente se divertiu, se jogou. Foi demais. Nossa, as sérias foram maravilhosas. E eu espero que a Sabrina continue me chamando. Quantas malas vocês levam numa viagem como essa? Quem levou muita coisa foi a Zoe. A Zoe leva mais malas do que a Sabrina já. Ela levou uma mala só de papinha. Aí a outra tinha assim, dez maiôs, dez óculos de sol, biquíni, roupa. Você precisa de ver a produção da Zoe, maior que a da Sabrina. Você já pensou em alguma vez em fazer um reality show, tipo das Kardashians, mostrando o dia a dia da família Sato? A gente já recebeu esse convite, sabia? Que a gente já recebeu esse convite? Só que eu acho que não, porque teria que... A gente é muito mais louco do que vocês imaginam. Então teria que expor toda essa loucura, não ia ser legal. Nossa, acho que aí a gente vai ser expulso do Brasil. Nunca vi uma foto sua da Zoe com o babá. Você tem alguém que te ajuda a cuidar da Zoe? Eu tenho. Claro que eu tenho alguém que me ajuda. Minha mãe, minha família toda me ajuda. Eu tenho também a ajuda das pessoas que trabalham na minha casa, entendeu? Então tem muitas pessoas que me ajudam sim a cuidar da Zoe. Eu tenho uma rede de apoios todas, assim. Eu acho que a mulher, meus amigos me ajudam, todo mundo me ajuda. As avós ajudam muito, as avós. Eu acho que a mãe precisa de uma rede de apoios. Você que está perto de uma mãe, ofereça ajuda. E você que é mãe, não tenha vergonha de pedir essa ajuda. É muito importante, entendeu? E agora no meio do ano, você já começa a pensar no carnaval do ano que vem? Carnaval do ano que vem? Claro que a gente já está pensando em tudo, gente. Me aguardem, tá bom? Porque eu tenho muitas novidades, muitas surpresas que vocês nem imaginam. Você aceitaria o convite para participar em alguma outra escola no Rio de Janeiro? Não, eu já tive o convite, inclusive. Mas eu sou Vila Isabel. Eu sou Vila Isabel, eu sou a comunidade. Eu sou muito grata à comunidade da Vila Isabel. A comunidade que eu falo é o povo da vila, assim, sabe? É quem está lá no dia a dia, quem frequenta a quadra, quem está lá na escola, quem vive no bairro de Vila Isabel. E, assim, a comunidade é o Rio de Janeiro, é o Carnaval do Rio. E eu tenho uma história toda lá, então, assim, é muito amor, gente. Antes de acabar, a senhora já pode me adiantar algum segredo na festa de um ano da Zoe? Sabrina não falou nada, nem para mim. Ela sabe que eu sou bocuda. Não me contou nada. Então, quando a senhora descobriu, a senhora me conta. Tá bom, eu te conto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.